Presidente e Comissão E, deputado Marcos Xavier, informa a jornalista rádio e televisão do Parlamento Nacional que a audiência pública colheia com a relatoria de execução do Orçamento Geral do Estado no quarto trimestre de 2023. A execução hoje é o plano de instituição que se planeia, mas também a execução do plano de autoridade portuária do Timor-Leste que aportou a metade do Orçamento do IH. A execução não é possível, mas a execução é o máximo, aportou a metade do IH, aportou a execução, aportou a execução, mas também uma referência no processo do IH, do Ministério do Transporte e Telecomunicação. Presidente e Comissão E, Marcos Xavier, recomenda para o Ministério do Transporte e Telecomunicação a Tubele acelera o processo de reabilitação de infraestruturas do IH, aportou a metade do IH, e o Santo Padre se visita o Timor-Leste. A Comissão E recomenda para o Ministério do Transporte e Telecomunicação para a reabilitação de uma rua em Porto e Telecomunicação. Também a geração, e ainda temos a preparação do IH, do Santo Padre do Timor-Leste. A CBL-Leste é a companhia do IH, e a financiar o dia. A CBL-Leste é a parceria do IH, e a acelera do IH. Participa em audiência pública e instituições no agências do IH, cabe a temática da Comissão E. Reportagem Otaviano L.